Tem alguém querendo gol aí? Vem cá! Rola a bola, é gol do que inicio, foot é na escola Haaland marcou, chamou Lukaku, se é pra brocar Feito um trator ou Ibracela, um samurai que quer o gol Com esses aí cê pode relaxar, relaxar É só a bola, vi que já tá lá, já tá lá Se você quer golaço, é pra já, é pra já É só chamar o bondão que já tá lá, já tá lá Vai de gol até Brunei, ele é igual, é só algo normal Pega lá, mané E o Levan doves que não tem dó Ele é brutal, troca sem dar fé Acho pra marcar é um babê Suárez faz um gol e já quer morder Vá de lá, não é premier, faz chover Vacilou, é gol do imobilê Quer gol, toca Bola no TEC ou no Cavani que ele broca Sem pênalti ou liga aí Chama o Benzema, chuta até flor E se é hoje que é pra marcar Vem Gabigol Com esses aí cê pode relaxar, relaxar É só a bola, vi que já tá lá, já tá lá Se você quer golaço, é pra já, é pra já É só chamar o bondão que já tá lá, já tá lá Vai ter gol até Papai tem testes e pés do além Ele é letal Marquem quem quiser O ET é um trem que nunca cai E no final Marquem gol filé Precisa aí cê pode relaxar, relaxar É só a bola vir que já tá lá, já tá lá Se você quer golaço, é pra já, é pra já É só chamar o bondão que já tá lá, já tá lá Vai ter gol até